Na semana passada mostramos o lixo e os carros alegóricos deixados no centro-sul após o carnaval. Bom, a sujeira foi retirada de lá, mas na verdade ela foi apenas transferida de local, foi parar em São José, no terreno onde tudo foi largado, tem água acumulada, aliás é um ambiente ideal, aí o mosquito é de Egipte, né? Mas os moradores contaram que o problema não é só de agora não, já é bem antigo. No estacionamento do centro-sul, uma caçamba da Concap aguarda as últimas sacolas de lixo que permanece em pequena quantidade no local. Os carros alegóricos e demais estruturas de material que pode ser reaproveitado retornaram à passarela Nego Querido. Outras estruturas usadas no carnaval deste ano foram depositadas novamente em galpões do bairro Real Parque em São José. Seu Altamiro, vizinho desses galpões, está preocupado com a quantidade de lixo que o vento carrega pela rua a cada momento em que o portão é aberto. A casa do seu Altamiro pode mostrar tudo limpinho, passou a mangueira até pouco tempo, aqui organizado, mora ele e a esposa, tudo arrumado. Agora, em compensação à sua vizinhança aqui? Não, não tem. Agora, o homem das casas aí, ele está sozinho, ele cuida muito também, mas o pior é esse carnaval aí, esses burjões que eles botaram aí. Isso aí é um castigo aí, para nós todos aí. Está aí, para a prova, está aí, comendo, joga tudo para cá. O acesso aqui aos galpões, onde está esse material, a gente vê, é tranquilo, o portão já foi arrombado. Aqui, todo esse lixo acumulado até hoje. E a reclamação da comunidade, que é a principal preocupação, é justamente com material acumulado, de água, que pode trazer o mosquito da dengue. E vejam só o que nossa equipe encontrou aqui nesse terreno. Aqui nos fundos, o que sobrou de uma geladeira. E olha o que tem aqui nessa geladeira, a quantidade de água armazenada. E a dúvida que fica, será que nessa água existem focos do mosquito transmissor da dengue e das demais doenças? Olha só, tudo isso aqui dentro dessa geladeira, baldes jogados nesse terreno aqui, onde está armazenado o material que sobrou desse e do carnaval passado também. Alguns vizinhos dos galpões em São José afirmam que o material deixado pelas escolas de samba já estava sendo depositado nesse local desde o carnaval de 2015. Já há dois anos do outro carnaval, aí nós pensamos que eles estavam transportando e tirando daqui, eles trouxeram tudo de volta. Trouxeram mais? Trouxeram mais ainda, encheram os galpões. Lá no centro mandaram tirar, né? E dizem que vão trazer tudo para cá. E aí vocês já ficaram preocupados, moradores todos aqui? Já estamos, né? Desde o ano passado, quando o dinheiro para cá nós já estamos, porque essa zorra aí é assim, direto. Não faz nada para direitar, só para esculhambar. Ou seja, não adianta simplesmente esconder dos olhos da população. Tem que resolver, tem que acabar com esse lixo. Porque o que estão fazendo é transferindo o problema de um lugar para o outro. Por nota, a Prefeitura de São José disse que a região ali do bairro Areias é monitorada pela vigilância epidemiológica rotineiramente. Diz que a área onde se encontram aí os barracões não tem registro de focos do Edgipte. Mesmo assim, para a segurança da população, as equipes de epidemia vão até lá vistoriar o local. Os fiscais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos intimaram o proprietário dos barracões amanhã desta terça-feira, após a nossa produção entrar em contato. E agora o prazo estabelecido em lei para realizar essa limpeza aí é até 20 dias. O vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, Jefferson Sodré, informou que ainda hoje à tarde vai definir junto à Prefeitura de São José o dia de limpeza do terreno.